Música 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 Eu só sei que a saudade na minha coração Mas parabéns agora Que feliz aniversário amor Estar feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita coisa boa. Tchau, tchau. 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 Tchau.